Entrevista coletiva com o zagueiro Canu, a pergunta de Jailson Barauna. Canu, sabemos que defendeu a responsabilidade de todos, mas invariavelmente muitas derrotas decorrem de erros individuais. A quem se deve esse alto índice de erros e como evitar que esses erros prejudiquem o coletivo? De fato, sempre quando acontece um gol nasce de perigo, vamos analisar o gol individual, que é natural no futebol, é natural na vida, mas acredito que a gente vinha de dois jogos sem sofrer gols e aí acontece dois revés seguidos e tudo muda. O Campeonato Brasileiro é muito intenso, a gente fala de cinco jogos em 15 dias, onde a gente faz três triunfos, depois tem dois revés e a coisa muda, mas muda para fora, aqui dentro a gente continua intacto, bem positivo e consciente do que a gente tem pela frente e dos nossos objetivos dentro da competição. A pergunta de Lucas César é, Canu, como você se avalia em relação ao seu desempenho defensivo no Bahia? Você acredita que em algum ponto você ainda pode melhorar? Claro, acho que a gente tem que melhorar sempre. É uma constante evolução, não só como jogador, como pessoa. Isso é um lema da minha vida. Eu quero ajudar o Bahia de todas as formas possíveis e é para isso que eu estou aqui. Acredito que, como eu falei, dentro do contexto, o trabalho do Rogério vem sendo muito bem feito, a equipe vem respondendo bem, só que uma sequência muito grande, aconteceu dois revés e a gente tem a oportunidade amanhã de fazer um grande jogo e sair com os três pontos que é importantíssimo para a gente. Pergunta de João Luiz e Reginaldo Lima. Quando mais uma derrota é por conta de erros defensivos sequenciados em um jogo fora de casa. Não tem tempo para treinar até o jogo de amanhã contra o Fluminense. Como fazer para vencer esse jogo? O grupo, de fato, está encarando essa partida como uma final? Com certeza, acho que todos os jogos para a gente, a partir de agora, é uma final. A gente já vem encarando assim, dessa forma, na verdade. Contra o Cruzeiro, um jogo totalmente atípico, uma noite para esquecer. Mas todos sabem o quão os jogadores se entregam dentro de campo, o quão a gente quer conquistar esse objetivo no Campeonato Brasileiro, o quão a Arena Fontenove é importante para esse objetivo. Então a gente está total motivado para amanhã ir bem concentrado e conquistar os três pontos. Douglas Santana, Leonardo Góes e Silvio Alves, eles falam. Cano, apesar das derrotas, a rodada tem ajudado, entre aspas, o Bahia na luta contra o Z4. Como está o psicológico do grupo para essas últimas partidas, sendo que cinco delas serão na Fontenove? Psicológico muito positivo. Acho que todas as pessoas aqui do clube, do roupeiro ao atleta, estão com pensamento positivo no que a gente tem de objetivo, que é terminar o ano bem na Sul-Americana. A gente tem jogos importantíssimos dentro de casa, que é fundamental, a nossa torcida desde o início do ano, cara. Eu sou suspeito porque não teve um jogo, se eu não me engano, com menos de 30 mil. E a gente sempre nas dificuldades, sempre nos momentos difíceis, eles nunca nos abandonaram. Então, o que a gente espera é como a gente vem fazendo os últimos jogos em casa, corresponder da melhor maneira possível e usar essa força para conseguir nosso objetivo. Pergunta de Ulisses Gama e Marcos Mutari. Canu, existe a possibilidade de um Fluminense entrar em campo com um time alternativo. Consequentemente, a pressão por um triunfo aumenta por parte do torcedor que vai para o estádio. Como vocês pretendem controlar mentalmente isso para conseguir vencer o jogo? A gente precisa estar mentalmente forte para o jogo e para o que vier de time deles. Eles têm uma final no sábado, mas a nossa final é amanhã. E é isso que é o principal foco. A gente não pode abrir mão do nosso jogo, não pode abrir mão da nossa final. Que, como eu falei anteriormente, a gente tem o objetivo de terminar bem na Sul-Americana. E, diante do nosso torcedor, a gente espera dar alegria para ele amanhã, nessa noite. Pergunta de Manuel Nascimento Pititinho e Luiz Guimarães. Canu, depois de dois jogos sem sofrer gols, o Bahia volta a levar quatro gols em dois jogos. Não tem como detectar o defeito do sistema defensivo? É uma questão de qualidade? Qual a fórmula para vencer sem levar gols? É, você falar de qualidade, você está sendo um pouquinho... É um pouquinho ignorante. Você tem grandes jogadores, só que, de fato, a coisa não acontece. E, quando se olha, é culpa da defesa, é culpa do goleiro. Mas, como eu falei, a gente está bem blindado e fechado. A gente sabe que tem que melhorar. A gente sabe que pode melhorar individualmente, coletivamente. E é para isso que a gente trabalha todo dia. E eu tenho certeza que, com essa dedicação que a gente vem fazendo no dia a dia, a gente vai conseguir o objetivo do clube no ano. A última pergunta é de Nilson Luiz. Nos próximos quatro jogos, três serão em Salvador. É o momento de, ao mesmo tempo que buscar a firmação na primeira divisão, é também buscar a canção americana? Com certeza, esse é o nosso objetivo. A gente vem falando internamente. E, há pouco tempo, só externamente também, esse é o nosso objetivo. A gente tem totais condições de fazer isso. Então, diante do nosso torcedor, a gente quer retribuir todo o carinho que eles deram para a gente durante o ano. E conquistar esses triunfos e, se Deus quiser, terminar o ano bem positivo.